Olá pessoal, eu sou Leonardo Fabiano da Silva e Silva, nascido no Rio de Janeiro. Meus pais chamam Luiz Carlos da Silva e Ângela Maria da Silva e Silva. Sou casado com a Daniela Figueiredo Abreu Silva, tenho dois filhos, Lucas Abreu Silva e Benício Abreu Silva, e essa é a minha história. Nasci no Rio de Janeiro, em Vicente de Carvalho, onde meus pais moravam na época com a minha avó. E aos 3, 4 anos de idade eu fui para São Gonçalo, região do Rio de Janeiro. E lá eu cresci e vivi a minha infância inteira, minha adolescência, até a minha vida adulta, com a minha família, com meus irmãos. Minha infância foi muita brincadeira de rua, com muita amizade de bairro, muito futebol. Então a gente tinha um timezinho da rua lá, que a gente se reunia sempre, com aquele mesmo grupo de amigos, jogando bola sempre às 16 horas da tarde, toda tarde se reunia, e com aquelas brincadeiras de infância que existiam na época, num outro período, pique ajuda, pique se esconde, corrida de chapinha, bola de gude. Tudo que era da época, o que dava para fazer, a gente brincava e nos dávamos muito bem. Além dos estudos que sempre me acompanhou também. Meu pai, ele sempre foi eletricista, ele trabalhava na companhia elétrica do Rio de Janeiro, a antiga Light, e Sérgio, que era a companhia elétrica do Rio de Janeiro. E com isso ele viveu a vida inteira, criou a família, e tentou nos dar condições para sustentar, para sobreviver. Dificuldade nós tivemos sim, mas graças a Deus nunca faltou nada na nossa casa. Meu pai trabalhava, minha mãe é do lar, mas meu pai, mesmo com muita dificuldade, o básico nós tínhamos. E com isso a gente conseguiu superar todas as dificuldades, e conseguimos viver a nossa vida, mesmo com pouco, mas com dignidade. Sem dúvida nenhuma, foi o grande incentivador, foi o que sempre correu atrás. Minha mãe também acompanhou. No começo, minha mãe era um pouco avessa a isso, porque ela queria uma profissão, né? Carteira assinada e tudo mais. Mas ela sempre me incentivou também, mesmo quando menor, sempre me acompanhou também, me levava cedo para o treinamento, para as peneiras. Mas meu pai foi sempre que correu atrás das oportunidades, né? Ele sempre falou, pô, se você quiser, nós vamos, eu vou te acompanhar, vou correr atrás para você, mas você tem que se dedicar. Então, se a oportunidade aparecer, se dedica, que vai acontecer. Sempre joguei bola no bairro, né? E minha mãe sempre exigiu muito dos nossos estudos, né? Então, foi sempre estudando, né? E em casa, ajudando a minha mãe em casa. E quando dava, jogava o meu futebol, jogava na rua e ia também para as escolinhas de bairro para seguir essa carreira e seguir esse sonho de futebol. Eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno. Posso dizer que eu nunca repeti de ano, né? Então, minha mãe sempre ficava no nosso pé, né? Todos os meus irmãos também. Terminamos todos os estudos, né? O meu irmão mais velho, ele fez faculdade. No meu caso, eu estou fazendo faculdade agora, mas no começo não deu, mas terminei todos os meus estudos. Tem um amigo que até hoje eu falo com ele, né? E jogou futebol comigo também, clube. E nós jogamos juntos como profissional e nós éramos vizinhos, né? De rua, assim, de prédio. E a gente ia para a escola junto, ia para o treino junto, ia para o futebol junto. Então, era um amigo de infância, que é o Arthur. E a gente sempre teve contato e compartilhamos muito da nossa vida, assim, tanto na adolescência, na infância, na adolescência e também na fase adulta também. E é uma pessoa que eu considero muito, né? E que tem o maior respeito. Era a convivência com os amigos no bairro, o futebolzinho sempre no mesmo horário, a conversa na calçada. Era um grupo de amigos que nós levamos à infância com muita disciplina, curtimos o que tínhamos que curtir, mas com muita seriedade, assim, para a época e com a consciência daquilo que tinha que ser feito. A minha história no futebol começa com o desejo do meu pai. Ele sempre quis ter um filho jogador de futebol, mas começou com o meu irmão mais velho. Ele que me puxou, né? Ele fez categoria de base no Botafogo e eu sempre também demonstrei essa vontade de jogar futebol, né? Além da vontade do meu pai, nós também sempre gostávamos disso. Então, ele começou primeiro, eu como mais novo, não tinha tanta oportunidade, mas logo que o meu irmão começou a demonstrar a desistência no futebol, meu pai começou a investir em mim, entendeu? Então, aí eu fui levando, eu fui um pouco mais dedicado e assim começou, entendeu? Fiz a primeira peneira, na portuguesa, do Rio, e lá eu passei e lá eu fiquei um ano, um ou dois anos até passar para o Botafogo, fazer uma nova peneira no Botafogo e lá ficar por mais três anos. E assim foi toda a minha vida, em categoria de base, depois eu fui para a América do Rio de Janeiro, e lá eu me profissionalizei. Foi quando eu saí do Botafogo na categoria de base e fui para o América, porque eu saí do Botafogo em 96 e fiquei em 97 todo parado. E nessa época, eu meio que estava afastado do futebol, só nos estudos, também estava acabando meus estudos, praticamente já tinha acabado. E estava em casa e meu pai falou se eu queria tentar mais uma vez, né? Eu falei, não, eu quero sim. E tinha esse meu amigo, que já estava na América do Rio de Janeiro, como profissional, e arrumou uma peneira para mim na América do Rio de Janeiro. Eu fiz essa peneira em 97 e passei. E quando eu lá me profissionalizei, depois de três anos, foi aí que nós vimos que realmente eu já estava no caminho, já estava no processo, já era profissional, voltei em 97 e me profissionalizei em 99. E dali nós vimos, mesmo aqui, com dificuldade pequena, eu já estou no caminho e aqui eu vou até o final agora. Por isso que hoje eu não tenho muito sotaque carioca, né? Mas é adaptação, né? E é passar pela dificuldade com o pensamento de vitória, de conquista. Eu estou aqui, aqui eu vou seguir a minha vida, é aqui que eu tenho que estar e vou me dedicar nesse processo para realizar o meu sonho, né? É a dificuldade da maioria dos atletas, ter que sair da cidade, ter que tentar a vida como jogador em outro estado, às vezes até em outro país, e é abraçar essa oportunidade e se dedicar, né? E é sempre se adaptando à cultura de cada região e respeitando também para não sair do trilho, não sair do caminho. A Daniela eu me conheci em 2008, quando eu joguei em Salvador. Nós tínhamos amigos em comum lá e nos conhecemos em junho de 2008 e começamos, né? Uma amizade e depois acabou num relacionamento e isso a gente construiu um relacionamento até o final de 2008. Foi quando eu tive que deixar Salvador e decidi firmar esse compromisso com ela, ela aceitou e veio comigo para Belo Horizonte. e assim nós começamos a nossa vida, o nosso relacionamento e casamos em 2010. Eu também era tímido com as mulheres, mas sempre fui muito observador, então eu tinha um que atrativo que acabava facilitando um pouco essa comunicação, mas eu fui cavaleiro na época e me apresentei e me apresentei a mãe dela também, a família dela, para ela vir comigo para Belo Horizonte, eu pedi a mãe dela para que ela viesse comigo já com esse propósito de casamento posteriormente para constituir a família. Foi uma surpresa, uma novidade, foi um misto de emoções, foi muito bom, foi numa época que eu estava muito seguro também, que já estava querendo ser pai, mas isso me fortaleceu muito também porque veio num momento muito complicado da minha vida aqui, porque eu estava vindo numa transição e sofrendo uma lesão também e a paternidade ela me deu essa segurança, além de eu já estar seguro, mas me deu essa tranquilidade de abrir a minha mente e conseguir superar tudo isso com a presença do Lucas. O Lucas foi a novidade de ser pai, a emoção de estar ampliando a família e de toda novidade daquilo que eu tinha que passar para ele, de cuidar como pai. Ele passou por vários processos e que fez com que a família ficasse mais unida para dar essa estabilidade para ele. E o Benício, a segurança de que tudo já vai dar certo, de ter o cuidado, mas saber como é o processo. Então, foram duas situações diferentes, mas que se encaixam. como no processo de ser pai. E foram dois momentos distintos, mas felizes na minha vida. O nascimento do Lucas foi um momento muito feliz na minha vida. Pai é uma... só quem é sabe a emoção que é ser e segurar o primogênito nos braços é uma emoção única. O período em que o Lucas teve que fazer muitos processos cirúrgicos, desde os dois meses de idade, ele já fez quatro processos cirúrgicos para que ele pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Hoje, ele é uma criança saudável, mas teve esses processos para que ele pudesse ter uma qualidade de vida. Esse período foi um período de muita dificuldade para nós, porque eu estava vivendo uma lesão e o Lucas, tendo que passar por vários processos cirúrgicos aos dois meses de idade, passou por tudo isso com muita garra, mesmo, às vezes, não tendo a consciência, mas com muita garra, com muita superação. E me inspirou muito para que eu pudesse levar para a minha vida e para mim, para a minha área profissional. E tive que ter muito, assim, a companhia da minha esposa e o conselho dos meus pais, também, mesmo à distância, para que eu pudesse suportar esse momento e ele não deixasse nada atrapalhar tanto na minha vida profissional, mas com suporte na minha vida pessoal. Nós temos que construir a cada dia sonhos, metas, objetivos, porque a vida não para, né? É um ciclo e eu tenho o sonho, sim, de continuar a minha vida e os sonhos aparecem, as oportunidades aparecem e nós nos preparamos para que os sonhos possam ser realizados. Muitos, todo mundo, se não tiver medo, você não acaba não executando e não dando o devido respeito que se deve ter para os seus sonhos, para a sua vida, para os seus metas, para os seus objetivos. Ser referência para os meus filhos, né? Eu acho que é dar uma educação que eles tenham a consciência das suas responsabilidades, mas ser referência para eles, né? De pessoa, de vida, para que eles possam aproveitar as oportunidades que venham aparecendo na vida deles, mas com consciência e sabendo daquilo que o pai dele fez, né? Para seguir a vida no caminho certo. Se eu não fosse atleta, se eu não fosse jogador de futebol, eu seria arquiteto, né? Porque quando eu terminei o meu colegial na época, eu fiz dois anos de curso profissionalizante como arquitetura que era oferecido pela escola, né? E fiz esse curso e acho que esse era o caminho. A engenharia civil seria o meu caminho como profissional. Em 97, eu estava justamente nessa transição fora do futebol e também fora do mercado de trabalho e ainda não tinha uma profissão em si, entendeu? Então, isso foi muito difícil para mim e graças a Deus o futebol apareceu e eu pude seguir o caminho como atleta. Tem até que ficar um pouco no meu lugar assim, senão eu quero fazer tudo, mas tenho uma visão muito boa para isso e acabo sim dando palpite. Muitas vezes, quando eu mudo, quando eu tenho alguma reforma, alguma mudança, eu é que dou esse palpite. A Daniela, mais na parte decorativa, mas eu dou bastante palpite. Muito orgulho porque não foi fácil, né? Foi uma história de muita dificuldade, que eu tive que me dedicar, que eu tive que correr atrás de muita coisa para estar onde eu estou hoje e para chegar onde eu cheguei. Alô, Márcia Atleticana, essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês.